E fala aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, pessoal, a gente está aqui com uma nova série, sim, um recomeço no Clash Royale Estamos aqui agora, ó, que bonitinho, ué, mas, mas, bom, tudo bem Então estamos aqui com o Clash Royale de volta, eu espero que vocês gostem Voltamos, criei uma segunda conta, tá? Estou sem gemas e é esse o desafio, é jogar sem gemas pra depois voltar pra minha conta que tá tonadona Mas as pessoas sempre falavam que eu não jogava bem porque eu já amava muito e não sei o que Então eu falei, então beleza, então vamos começar do zero, vai ser uma série rápida A meta nesse início de série é sempre gravar umas duas, três partidinhas por arena, tá? Então eu vou jogando, 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 gravo partidinha, upo, passo de arena Jogo, 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 upo, passo de arena, sempre sem gemas, tá? Não usarei, não comprarei gemas, né, na real, acho que essa é a expressão correta se usar Não usarei as gemas Aliás, então comprarei, mas usarei, né? Então, por exemplo, eu já tenho 101 ali, então vai ficar com a 101 e a gente vai ganhando durante os desafios e tal Então tudo isso eu vou continuar fazendo, mas eu não vou comprar, não vou colocar dinheiro para comprar essa gemas Espero que vocês gostem do novo fundo, aí tá todo bonitão Porque eu produzi um negócio novo, dá pra melhorar, ainda melhoraremos Mas acho que pra começar essa série hoje tá uma boa ideia Muito obrigado a todos que me ajudaram no Twitter a arrumar este modo de gravar aqui Ficou muito nice Então, vambora, começar é o seguinte Eu tô com o deck mais básico de todos aqui E talvez eu precise dar uma arrumadinha Não, não vou nem mexer nele, brother Por enquanto tá tranquilo São as primeiras partidas mesmo, né? Então vamos procurar alguns adversários e ver o que acontece Deixa eu reduzir um pouco o áudio aqui Nós vamos ficar surdo, então vambora Beleza, estamos jogando contra o Lord Vader sem clã A gente vai começar jogando, preparando o gigante aqui, jogando ele aqui Eu queria uma bruxa Ih, ó, ele sabe jogar, porque se ele já jogou o gigante dele ali Ele tem noção do que está fazendo Eita, nós Pera aí Ah Deu, 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 deu Cacete Beleza, a gente conseguiu pelo menos dar uma câncer ali Vou ter que dar um reforço aqui pra matar esse gigante Senão eu não vou conseguir não Ok, eu joguei no tutorial até agora e foi muito fácil Olha, rapaz O cara tá jogando bem Eita, eu não consegui parar o gigante dele Caraca, as arqueiras estão muito fracas Rapaz, apertou aqui a situação pra mim, hein Vamos fazer o seguinte Deixa eu soltar esse cara por aqui Pra ele tretar com esse brother Beleza, a gente quer o combo gigante e bruxa Que eu lembro que aqui no começo é um combo difícil de segurar, mano Soltar ele aqui, velho Pra ele tancar Acete Preciso dar um suporte pra ele aqui, velho Deu pra segurar, vambora Mosqueteirinho e bruxa, vamos dar um dano Eu acho que dá até pra levar essa torre Vai dar pra levar essa torre, beleza Foda que ele tá acumulando elixir e vai jogar alguma coisa pesada aqui desse outro lado Beleza, levamos a primeira torre Caraca, velho, eu não pensei que eu ia sofrer numa partida de nível 1, não, brother Então agora é o seguinte Eu tô com a vitória garantida já Era isso, eu sabia que ele ia fazer isso Ele tá preparando pra jogar esse príncipe, né Vambora Olha, eu acho que ele não tem tempo de virar essa partida, não Beleza, deu pra levar Foi bem mais difícil do que eu esperava, mano Pra ser honesto Rapaz, de novo, velho Tive que soltar meu gigante pra tancar o príncipe dele Eu não sei se era uma boa ideia Talvez soltar a bruxa atrás da torre e tancar com esses esqueletinhos fosse melhor, mas... Rapaz, eu fiquei tenso na primeira partidinha? Então, beleza Vamos ver se a gente consegue ir quantas vitórias eu preciso aqui Eu não lembro, velho Até o... Pera aí, eu ainda tô em qual? Eu tô no estádio Goblin Aí depois eu vou pro campo de trem Não, o campo de trem já foi, né Tá, ok Estádio Goblin O próximo é... 400 troféus Caraca, a gente vai jogar bastante aqui na Arena 1 E... Bom, já tá abrindo um baú, não dá pra abrir o outro Nossa, que difícil que vai ser isso Mas vambora Esse aqui é o deck que a gente tem A gente tem que se virar com ele Pra jogar, pra conseguir subir Nossa, velho Eu não esperava que eu ia dar essa sofridinha, não, brother Mas vamo aí Uh Vamos com calma O cara é nível 1, então beleza Eu já tô com um pouco de vantagem Provavelmente ele tá começando agora Não vai ser tão difícil Bom, beleza Eu já solto um gigantinho aqui A minha bruxa tá ali preparada Então vamo aqui, ó Soltar as duas arqueirinhas aqui Pra eu já soltar a bruxa logo aqui também A bruxa tem que soltar ela sempre atrás Pra dar tempo de soltar bastante esqueletinho, né Mas eu tenho a impressão minha O cara tá parado Tá, eu tinha a bola de fogo Eu podia ter levado dinheiro Ah, não Ainda vai dar aqui, ó Ah, não vai não Tá, meu ataque foi muito forte Acho que eu vou levar essa torre dele Beleza Ele não conseguiu segurar Mesmo tendo mini peca Cara, eu dei sorte de ter tirado essa bruxa, né, mano Pensando, pensando bem friamente, assim Tentar lutar pelas três coroas Vai ser importante pra abrir o baú da coroa rápido Tem aquele, aquele Aquele brotherzinho ali tankando E a gente vai conseguir levar as três torres Beleza Não foi muito complicado O começo foi menos do que eu esperava Beleza, mano Vou pra próxima Caralho, começar do zero é mais tenso do que parece, brother É mais tenso do que parece Realmente acho que vai ser um bom Se vocês acham que vai ser bacana pra treinar Pra trazer um conteúdo Deixem o like de vocês, apoiem Se vocês apoiarem Tem continuação E vamos ver até onde eu consigo chegar Nessa brincadeira, né, jovens Hoje aqui eu vou dar um foco Amanhã a meta é estar já na arena número dois Tá Vamos ver se a gente consegue Beleza Beleza Ele forçou muito Tirei certinho Ok Tá Eu consegui ali segurar na beirolinha Ah Segurei por muito pouco, velho Por muito pouco Caraca, velho Que ataque Difícil Ai, meu Deus Jogar duas arqueirinhas Só pra ajudar a derrubar essa torre aqui Eu acho que vai dar pra levar O gigante colou As arqueirinhas dão uma força A bola de fogo tá ali, velho Eu vou ter que Vou ter que usar esse cara aqui pra tancar E eu espero que essa bola de fogo venha logo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Beleza Deu certo Calma Seguramos Seguramos Malandro Ah Estou como? Tomando sufoquíssimo aqui Joguei ele pra distrair mesmo Deve ter jogado ele mais pro meio, né Seguramos, calma, calma Beleza, vitória garantida É só... Fila da mãe Ele vai chegar, ele vai colar e vai levar Calma, segura Calma, 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 beleza, vai levar Não vai ter o que fazer, vai dar pra levar Mas a gente vai aproveitar aqui e vai counterar com essa bruxa A gente vai aproveitar essa bruxa Eu vou soltar o gigante aqui Vem arqueirinhas, vem arqueirinhas, vem arqueirinhas Beleza, ah, não, 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 não Mosqueteira pra segurar o dragão Dá pra levar mais uma, não vai? Vai, vai sim Vou soltar as arqueirinhas aqui no meio Já que tá... Ah, não, só tem mão as arqueiras Calma, claro, acho que ainda dá Aquele cara ali no meio não vai sobreviver muito tempo, não Beleza, vamos levar a torre do rei Rapaz, ó Três primeiras partidas, ok, né Três caras sem nível nenhum Tudo bem que um tinha o príncipe O outro tem o dragão Cada um tem uma coisa A gente conseguiu um baú de ouro A gente lotou a lista de baús... A fileira de baús aqui Que agonia, né, mano? Vamos dar uma segurada Enfim, a gente vai terminando por aqui Foram três partidas, três vitórias, né Aqui tá o meu histórico de partidas, ó Por enquanto só vitórias Eu acho que a gente vai realmente começar a perder Quando a gente bater ali 200 troféus Que aí realmente vai ter os caras Pra ter um pouquinho mais de noção Mas eu espero que amanhã eu consiga trazer o segundo episódio Na arena de número 2 Na arena aí do fosso dos ossos Beleza, queridos? Muito obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês Espero que esses vídeos fiquem bacanas Espero que eu consiga trazer esse conteúdo E espero que o feedback seja maneiro Então eu conto com vocês aí Clicando nesse like Tamo junto, meus queridos Um beijo, muito obrigado pelas dicas É nóis, tchau